Tudo bem, vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuar no Resident Evil 2. Aqui de onde paramos com o Leon. É... Chegamos nesse lugar aqui que eu não lembro porquê. Mas, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem erva vermelha. Eu devo levar? Não devo levar, né? Eu vou tirar essa chave aqui. Vou tirar essa chave aqui e eu vou descartar ele. Desgarda, já tá usado. Já tá usado. Aí, maravilha. Deixa eu ajeitar isso aqui também. Não, move. Aí, isso. Agora, o que tem que fazer? Encontra uma saída. Tá bom. Achei. Tem algo aqui? Tem não. Tá bom. Ah, a gente vai meter o pé com a Claire, né? É verdade. A Claire ainda tá aqui. A Claire ainda tá aqui, mano. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Quantas pessoas eu tô? Eu tô com nove munição. Eu tô com nove munição de shot. Shot é um shot que nem é de boa. Porque shot nem é muito forte. Conheci, não dá pra cá. Pera do fundo do meu coração que tem a munição aqui. Por favor, jogo. Eu te amo. Tal qual uma mãe ama seu bebê. Ao nascer granada de mão. Eu sou a mamãe agora. Eu sou a mamãe. Eu amo meu filhinho. Ué. Ah, calma. Eu tenho que vir aqui e... Ué. Desequipar uma secundária. Eu não li. Por que eu não li, né? Eu sou uma arrombada. Eu acho que é pra fazer assim, né? Daí tem outra coisa pra apertar, talvez? Talvez. Ler. É bom ler. Ué. Posso passar aqui? Ou eu consigo? Eu não tô sabendo abrir só. É. É, não tá abrindo nem. Fudeu. Eu não li. Enquanto tem uma saída. Ah, tá. Isso aqui tava perto já? O que é isso, porra? Tá bom. Enfim, né? É... Segura. Eu não tava segurando. Desculpa, viu? Desculpa aí. Desculpa aí, viu, leão? Ai, caralho. Que que é isso? É o Esker? Tô com a granada, irmão. Bota essa porra na boca dele. Ai, meu peito. Meu Deus. Eu mato ele? Meu Deus, eu vou ter que matar ele. Calma, calma, calma. Calma. Não adianta conversar com essa coisa mesmo, não. Calma lá. Mano, parece aquele ator lá. Eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Todo mundo ama ele. Que ele é bonito. Ele é bonito, então. Todo mundo ama ele. Fudeu. Calma aí, menininho bonitinho. Calma aí. Ele me prendeu. Sai, sai. Sai. Bonitinho me prendeu. Calma aí. Calma. Toma erva. Toma da boa aqui. Dá pra criar mais um kit. Um kit. Tá bom, mas não é isso aí. Uh! Sai. Sai. Sai daqui, sai. Ele morre, será, véi? Ah. Tem um olho pro olho. Eu tentei, eu tentei. Vocês viram que eu tentei. Jogar no controle é difícil. Sai, sai. O que é isso? Ah, você é um Zé buceta, né, véi? Zé, sai. Ai, seu. Eu morri. Meu Deus. Calma aí, menino. Calma aí. Ele pode ser combinado pra liberar um espaço ou criar algo novo. É? Tá, não. Calma-se. Combina. Ah, combina, né? Não me usa. Ele subiu. Ele tá aqui em cima, mano. Ele tá em cima de mim. Ou ele é onis... Ou ele é onis... Ou ele é onipresente, eu ia falar. Ô, filha da puta. Irmão, isso foi um shot ganzado na cara. Como que ele não morreu? Caralho, velho. Eu tenho que atirar no olho dele, né? Não? Eu tenho que atirar no ombro dele? É isso? Mas como que eu vou fazer isso, velho? Assim. Assim. O problema é... Tô sem munição, né, porra? Achei mais. Ai. Mais uma granada ali mesmo. Mais um... Mais um arvão. Tá lá em cima de novo, mano. Eu vou pegar quando eu sair aqui. Vamos. Dá pra enfiar na boca dele? Não? Não dá. Lá da puta. Puta. Porra, eu atirei pra caralho nesse olho. E aí? E aí? Porra, porra. Caralho. Pega. Não. Caralho, quase me engasguei. Eita, porra. Deixa eu mover você pra cá. Move você pra cá também. Caraca. Eu tô com uma munição de... 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 De shot, né? Foi. Aleluia isso. Foi. O cara caiu na água, mano. O cara caiu na água, mano. Ufa. Caramba, coincidentemente um escado. Alguém está me assistindo. Pois. Nem pra me ajudar, né? Ô desgraça. Não tô nem. Mas deixa eu explorar aqui. Explorar. E só ficou acertando a cabeça dele pra sempre. Não vejo o que é o ombro. É impossível não olhar aquele... Ah não, calma. É impossível não olhar aquele... Aquele ombro lá, né? Aquele braço lá. Mas mesmo assim... E se hipoteticamente acontecesse? Eu teria que morrer pra... Pra ter munição? Seria bem ruim. Não tem mais nada no meu vestido. Ainda bem que eu fui pra cá, mano. Senão não tinha munição. Oi? Alô? Isso é uma pólvora. Eu consigo juntar eles? Eu preciso de alguma coisa. Ah não, eu consigo. Aí, boa. Very nice. Olha, very nice. Eu consigo juntar esses dois? Consigo. Essa mistura... Recupera uma quantidade média de vida. Eu tenho... Eu acho que eu tenho dois... Duas abas vermelhas no baú, né? Tô de boa, pessoal. É só eu pegar lá e juntar esses dois. Paralho, eu tô encabulada. Mano, só bota essa porra no mais difícil. Eu não saio daqui nunca. Nunca. Eu fico o dia todo aqui. E eu não saio desse boys aí. Isso era um boys, né? Ou não. Não sei. Então, eu vou tomar uma água aqui pra calmar os anjos. Olha a coisa boa. Poxa, podia ter alguém lá, né? Seria bem legal. Aqui, ó. O baú aqui, ó. Deixa eu salvar antes. Salva... Salva aqui, ó. Não desliga o sistema. Tudo bem. A não ser que falte luz. Daí vai... Fazer tudo de novo. Tá bom. Aham. Por favor, não buga, não. Gente, eu acho que o jogo bugou. Eu não acredito que o jogo tá fazendo isso comigo. Eu não acredito. Não pode ser. Não pode ser. Ah, eu ganhei o eixo. Talvez o PS4 seja ruim. Aí. Aí, agora eu junto os dois. Daí, eu queria... Daí, eu queria... Um kit médico. Aí. Aí. Prontinho. Uh, mais uma poché. Boa, boa. Gostoso. Acho que eu posso carregar isso aqui, né? Dá pra... Dá pra eu fazer mais... Eu tô com... Quantos? Eu tô com... Quatro slots. Quatro... Cinco slots agora. Nossa. Eu posso... Eu posso carregar... Até teu pai, aquele gostoso lá. Com todo o respeito ao seu pai. Pesado, né, menino? P2 sem saída. Me lembrou muito. O filme é muito bom, aliás. Uh! Ah, não consigo... Consigo? Eu consigo explorar aqui ainda? Como é que tem alguma munição aqui? Fechado. Acho que eu tenho que ir lá primeiro. Vai aparecer bicho aqui, né? Vai ter uma puta... Um puta combate aqui pica. Não vai... Bom, enfim. Tu! Ah, não tem ninguém ali, não. Não tem um cachorro ali, velho. Não, mano. O Josh Vailer, não. Cachorro zumbi é foda, hein? Caralho. Claire? Quem é isso? Não, não parece... Ah, eu tô brava, pô. É a Ada? Lá, pô. FBI. Desculpa. Obrigado. Por sua ajuda. Caralho, tem o maior pistolão. Me dá sua pistola. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Tá bom. Se eu pudesse... Você tem um cartão aí? Pra me emprestar? Ô, menininha! Você tem algum luxo pra mim, cachorro? Não tem. Deixa eu ver. Tem um cartão de acesso. É que não dá ainda, né? Ainda. Eu não vou seguir ela, não. Vou ver o que tem aqui. Ela veio daqui. Vai vir. Vamos seguir ela, então. Ela é brava, ela é brava. É a Ada, né? Essa daí? Eu não lembro. Eu não lembro o nome do pessoal. Oi! Você tem um cartão aí, menino? Não tem. Calma aí. Você tem um cartão? Ah, calma. O mapa só. Prisão. Estacionamento. Ali tudo. Cartão, canil. Botério, campo de tiros. Ah, esse aqui é o... Ah, esse aqui é o estacionamento. Tá embaixo do... Tá embaixo da delegacia, isso. Ok. Perfeito. Tá, vamos explorar aqui, então, né? Vamos explorar aqui primeiro. Será que é a prisão? Tem alguém aí? Cara... Ah, esses bichos aqui estão vivos, porra. Tem gente aqui. Aqui também. Aqui também. Tem gente em tudo que é lugar, né? Pô, não tem uma cela sem nada aí. Outro cartão aqui. Que susto. Será que vai abrir as celas, não? Ah, não dá pra abrir. Ah, tá trancado. Acho que aquilo... Opa, menino! Ele tem um cartão. Ele tem um cartão. Long enough. Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. That's good news, I guess. Yeah. That's, of course, Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? Shhh. He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry, I can't do that. I have to talk to the Chief first. Look, we're both prisoners in this station. So either we play nice and help each other out, or... Shit. It's coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Hey, you need this. Just get me the fuck out of here. Oh, my God. 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 Who is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just... It happened so quick. I told you to get out of here. I'll go home, man. Like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use. to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. For it's too late. Then we'll talk. Oh, it's a Ada. Oh, it's a Ada. Well, I guess the deal is on. Oh, how I'm going to open it? It's open with sure, right? Oh, what in the world? Oh, what's that? Oh, what's that? I'm going to need it. Oh, I'm going to need it. Painel da... 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 Da Cadeia. O painel de força pifô. Será que o responsável pode dar um jeito nisso pra ontem? Acho que todo mundo já sabe. Mas como a caixa de força da cadeia é velha pra caramba, vamos precisar desse componente de painel personalizado que ninguém mais fabrica. Deve ter alguns na sala do gerador. Adendo. Fiquei sabendo que só tem um dos tais componentes do painel na sala do gerador. O cara que veio consertar o sino da torre do relógio deve ter outro. Então dá pra alguém surrupiar. Digo, pedir que ele dê o componente pra gente, por favor. Porra. Quando ele abrir isso aqui... Quando ele apertar isso aqui, ó. Tá apertar isso aqui? Acabou. Acabou. Vai abrir tudo. Abrir tudo. Vai ter a maior guerra. Ai, vou ter que ir lá... Vou ter que ir lá no escuro. Vou ter que ir lá pro escuro. Mas que merda, hein? Ai, caralho. Porra. Que susto. Tem alguém aqui? Não se jurava que houve alguma sombra. Tá bom, tá bom, mano. Vamos lá ali, ó. Preciso rebocar essa parede de novo. Tá, aqui estamos... Um caninho. Tá, eu preciso ir pra sala do gerador. Tem um caninho. Caralho. Porra, onde é a sala do gerador, velho? Ai, é pra cá, né? É pra cá, né, velho? Tá, mano. Eu vou explorar aqui antes, vai. Nossa, se eu pudesse enxergar algo, seria muito maravilhoso. Notificação de descarte. Item a ser descartado. Chave da viatura 7439. Detalhes. Chave amassada é inutilizável, mas ainda é possível destrancar as portas e o porta-marra do carro com os botões. Caixa. Eu acho que eu consigo abrir essa caixa, não? Tem alguma coisa dentro. Tem. Isso. Uma chave. Chave deteriorada. Deteriorada. Está torta. Hum, tá. É a chave lá do carro lá de fora? Mensagem do Mr. Raccoon. Olá, meninas e meninas. Esse é o amigão do zoológico de Raccoon City. Que bom ver vocês. Hoje eu quero falar de uma coisa muito importante pra mim. Sabe os famosos bonecos do Mr. Raccoon? Então, ouvi dizer que os meninos levados estão usando eles pra praticar tiro ao alvo. Mas fico bem triste com isso. Só que criança e boazinha não fariam nada assim, né? É super perigoso. Então, nem pensem nisso. Bem, então vejo você no zoológico. Mr. Raccoon. Ai. Engoli-se ali. Ah, enfim, aqui, ó. Ah, que nojo, velho. Olha o tanto de bicho aqui, velho. Que nojo. O Mr. Raccoon. Filhos da puta. Vocês viram isso, gente? Olha que covardia. Foi mal misturado com ela. Eu não consegui. Aparecia ser algo secreto. Era mesmo. Dedetização. Dedetização é uma palavra muito estranha, né? Podia ser dedetização. Está muito estranha. Fechado. Obviamente está fechado. Eu vou ter que ir lá no canil. Onde eu estou indo? Onde eu estou indo? Ah, mas eu que eu quei. Ataque! A saída! Eu só segui em frente, nem olhei pro lado. Não, cachorro! Pará! Pará! Calma. Posso subir aqui? É a Vazu. Eu consigo combinar isso ainda? Por... Ah! Essa diferença purifica e cura totalmente. Além de reduzir danos sofridos. E evitar veneno por um curto período. Eu vou coisar em uma. Por que teria veneno? É, mas eu não... Eu não consigo, não. Eu vou ir pra aqui. Pra lá. Essa tem um paninho mesmo. Pólvora amarela. Eu não consigo combinar esses dois, né? Consigo sim. Ah, mas é balas de mag. Não é de... Não é de shotgun. Ah, mas vocês tão putos, véi. Eu vou ter algum amigo aqui. Eu vou ter algum amigo na vida aqui pra me seguir. Eu tenho, né? Que é a Claire, mas... Não. Ah, passei. Aqui é a sala de geradora, não? Ah, não. Aqui é o necrotério. Registro de autópsia número 53477. O nome do falecido, Jesse Anson. Sexo masculino, caucasiano, 39 anos. Encontrado morto na cela pelos funcionários, mãos ainda fechadas pelo rigor mortis, que deve passar logo. É bem provável que tenha morrido logo depois que as luzes foram apagadas. O falecido era conhecido por ser cleptomaníaco e foi encarcerado diversas vezes. Por incrível que pareça, roubava até na cadeia. Embora isso seja consistente com o seu diagnóstico clínico. Justém. 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 Oh, eu consigo abrir tudo? Vai, cara. Não. Deixa aí dentro. Aqui tá fechado. Quer dizer, fechado não. Tá... Ai, ai, merda. Oh, merda. Caralho. Puta que pariu. Que barata são essas, porra? Existe barata desse tamanho? Caralho. O cara deu um puta gemido. Eu achei que ele... Porra. Nossa. Eu tô sem espaço. Agora eu tô triste. Ah, mano. Se eu tirar aquele bicho dali, ele vai ficar... Ele vai me machucar. Já se viu. Volta. Pode voltar. Não quero te perturbar, meu amigo. Não quero te perturbar. Não, vou tirar esse. É ele? Eu acertei na cagada, será? Chave. Caralho. Eu acertei na cagada. Tem bicho. De onde você saiu? Não. Não. Mano, de onde esse cara saiu? Nossa, caralho. Que grosseria. De onde ele saiu, velho? Ah, agora eu fiquei... Agora eu fui curioso. Mas, às vezes, só era espasmo do corpo mesmo, né? Um puta espasmo. Puxa. Puxa. Imagina se esse cara saiu daqui. Olha. Ai, ai. Ai. É, eu ainda tô com uma granada. Ainda tô com uma granada. Eu consigo combinar isso aqui? Pô, mas eu tô com duas granadas. E uma chave pomposa. Essa chave pomposa tem lá em cima, não tem, velho? Não, esse aqui é de cocos. Nossa, sala de observação, sala de sanatório, sala da caldeira. Nossa, tem muita... Caralho, tem muita sala ainda que eu não escorei. Eu não entrei ainda. Porra. Cofre. Caralho, tem um cofre e tem um computador lá ainda, né? Vão pra manivela. Eu tô com uma manivela, não tô? Ferramenta. Parecido com uma manivela. Exatamente. Tá onde é a sala do gerador? É óbvio que tá fechada essa merda, né? Aqui. Ah, tô ligado, ó. Qual que é a sala? Tô ligado. Liguei de volta, né? Óbvio. Estou ligado, estou ligado. Eu lembrei. Hum. Pariu, mano. Cheio de... De item. Eu achava que poderia ser feliz. Tem item aqui? Hum, tem. Mas eu tenho aquele lá. Não. Ué. Ué, não entendi. Ah, é pra deixar certinho ali no... No vermelho? Aí. Perfeito. Nossa, achei que tava... Ah! Obrigado, cachorrinho. Eu potei me machucado. Agora eu tenho um. Caraca! Achou. Ele me machucou? Ah, eu tô bem ainda. Ai, que merda. Ah, eu preciso dessa caixa. Ela sabe como é, né? A curiosidade matou a gatinha. Ah, curiosi. Componente eletrônico pequeno. Hum? Como assim? Ah, uma tomada. É de um painel de força. Ah! Tem um ervinho aqui, velho. Gente, fodeu. Eu tô sem munição. Beleza. Ótimo. Meu Deus do céu. Tem que ter nossa aula errada. Ai. Eu não vou me agachar a minha última munição que eu tenho da vida, né? Pelo amor de Deus. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer porque eu não tenho munição. E as munições que eu acertei no bicho foram parar na parede. Ah, eu vou morrer. What the fuck? Passei reto. Eu não tenho... Eu tô sem munição. Eu tô com uma munição só, mano. Caralho! Agora eu ativo isso aqui, vai sair todo mundo. Eu vou morrer. Não? Ué. Caralho. Obteve um painel... Ué. Eu vou enfiar isso aqui aonde? Ah, aqui. Nossa, eu nem vi isso aqui. Ah, tem um... Tem que fazer algum enigma aqui? Não. Agora fodeu, né? Tem mais um componente pra eu pôr, mano? Gente, eu vou... Eu tô sem munição. O que que eu faço, velho? Nossa, a mosca... Na moral... Eu vou com o veneno aqui no meu quarto. Preciso de... Ai, preciso de outro componente ali. Fudeu. Fudeu. Eu tô sem munição. Ah, caralho. Eu tô sem munição. Onde tem essa chave? Onde eu ponho essa chave? Porta de ouro? É ali? Ah, é ali. Tá, mas eu tava... Não. Não, eu vou usar quando eu tiver... Quando eu tiver vermelho. Porque daí eu já... Já me puro tudo. Tá, calma. Deixa eu ver, mano. Eu entro, sigo em frente e vou pra esquerda. Tá. Puta que pariu, velho. Tô com cuidado. Será que eu morro, velho? Agora eu tô com perigo. Agora... Agora é perigo mesmo. Por que Deus me odeia? Por quê? Por que que o desenvolvedor desse jogo me odeia? Me diz. Me dá munição? Polo de filme, pra que que eu vou precisar disso? Mano, o que que eu... O que que eu vim aqui? Tem alguma coisa que eu não peguei, mano? Eu sou cega? Ai, mano. Eu não vou. Não vou gastar uma granada nisso, velho. Para, eu vou lá pra cima. Ai! Cuidado, velho. Eu consigo subir? Onde eu subo? Onde é? Não foi aqui que eu subi, não, mano. Nossa, mas que situação, né? Caramba, que situação. Caramba, que legal, viu? Ah. Era no chão. Mano, fodeu. Eu voltei pra lá à toa e não tinha nada. Agora, eu não sei o que fazer, mano. Eu sou cega? Liberou... Liberou um lugar ali? Aquele lugar já tava liberado, velho. Ah, tá. Ah, liberou aqui. Nossa senhora, eu sou muito cega, velho. Puta que pariu, mano. Como que eu não vi isso? Pariu, aleluias. Da munição, pelo amor de Deus. Nossa senhora, ainda bem que existe porta-vídeo. Nossa, deixa eu salvar aqui logo. Ai, ai. Ai, só veio no mesmo lugar. Não era pra eu ter feito isso, não. O que é isso? Erva azul. Foi uma caixa aqui? Tem. Tem. Ai, não tem vermelho. Ah, eu vou guardar, mano. Não vou deixar esse aqui, não. Ai, me dá munição, pelo amor de Deus. Me dá pólvora. Por favor, é normal, por favor, é de gente. Nossa, mano, eu deixei toda a minha munição. Como isso é possível? Como isso é possível? Como uma pessoa consegue fazer isso? Um palhente eletrônico. É pra eu enfiar lá no negócio? Não, calma. Calma. Corredor de descanso. O fuzil está escrito portão do corredor da sala de descanso. Certo. Eu não tô lendo, eu tenho que ler esses negócios aí, véi. Ah, tá aqui. Corredor da sala de descanso. Tem algum mais aqui? Ah, munição pra maio. É, eu vou guardar isso, mano. Vou guardar isso. Eu acho que eu não... Ah, aqui, ó. Será que eu enxergo melhor? Será que tem item aqui que eu não vi? Tem não. Mas enfim. Eu vou guardar isso aqui. Os disparos mais poderosos do mercado de semi-automáticas. Ok. Ok. Ah, é pra pôr barricada? Ops. Não. Caralho, morreu não, tio? Tá bom, foda-se. Eu não vou ficar... Tô com cinco de munição já. O que que é isso, velho? É uma faca. Munição aqui em algum lugar, não? Que lugar é esse? Onde é que eu tô? Ah, tô no site de vigilância. Ah, tô aqui já. Aqui. Tem algum lugar aqui que eu não fui? Não. Esperei tudinho aqui já. Aquilo lá me levava pra fora. Que isso? Poxa. Ah, é. Ainda tem uma tecla que eu não pus, né? Ah. Tá, mano? Antes de eu ir... Antes de eu sair lá... Vou vir pra cá. Na verdade, eu acho que eu tinha que vir pra cá, né? Na verdade. Porque eu tenho que pôr... Eu tenho que rolar a manivela aqui. Então, é. Mano, eu não mostrei no outro vídeo. Mas como eu fiquei um tempão... Eu fiquei um tempão tentando procurar a sala... Tinha zumbi aqui, eu... Zumbi aqui, eu matei eles. Só isso mesmo. Ainda vou usar essa manivela, será? Aí, descarta. Perfeitos, perfeitos. Ah, tá. É assim que usa a granada. Aprendi. Como que eu uso... Como que eu uso a faca mesmo? O que eu uso a faca mesmo? Puxa, apertar... Ah, tá. Ah, atingi. Eu vou subir, eu vou... Ah, que tábua. Vou pegar essa tábua, vai. Quando eu voltar lá... Ah, dá pra combinar. Ah, aleluia. Dá a munição. Amém. Amém, aleluia. Ah. Essas senhoras. Aqui é azul, né? O lugar é esse? Olha o Moxarifá do leste. Branca giratória. Eu saí aqui. Não é vermelha. Ah, eu sou. Oh. Putz, mas não era pra descer algo aqui, não. Putz. Tem que pagar aquele fogo ali. Mais munição, aleluia. Isso, o jogo me dá mais munição. Quanto mais munição eu ganho, mais feliz eu fico. Ah, tá, é aqui. Cara, eu tenho medo de ficar sem... Sem espaço, aí tem alguma coisa importante que eu não consigo usar. Também que é erva... Também que é erva azul e vermelha, nem... Nem me cura. Ah, o que achei? Olha aqui, ó. Pegar. O vídeo vai virar rápido, gente. Cada... Cada vídeo aprendendo algo novo. Aí, combina. Perfeito. É... Vamos ver aqui e... Isso, isso. Cara, acho que eu vou comer essa erva, porque a minha vida, ela... Tá uns 75%, 80%. Vou poder usar o azul aqui. Ah, eu vou comer, vai. Daí eu fico furo logo. Fico feliz. Agora tem... Que porra tá acontecendo aqui? Gente... Caramba, que grosseria, mano. Ah, mano, eu não quero matar esses caras, velho. Eu tô com 19 de munição. Eu gasto muita munição, mano. Eles sobem aqui? Vocês são capazes? Eu vou dar um olhar neles, mano. Eu vou matar eles. Eu tô com 19 munição, mano. Calma, eu acho que eles... Tem que me ver. Subam aqui, subam. Não há e não, ô animal. Não, não, vem aqui. Putz, será que ele não vem pra cá? Claro que vem, só consigo me ver. Ah, já deu errado, foda-se. Deu não, tá tudo bem, tá tudo certo. Ainda bem que eles são lente. Calma aí, eu consigo mexer aqui. O que é que tem aqui? Ah, tá. Isso aqui é bom. Isso aqui cria munição de... De espingarda. Boa, boa, boa. O que é isso? Ah, aquela chave chove de... O quê? Chave de pau. Tá bom. Vamos salvar aqui. Salvar aqui no... Ah, foda-se. É só... Não. É só salvar aqui mesmo que se foda. É. Oi. Aí, tem algo aqui? É a vazu, é a vazu. Cara, eu vou armazenar isso aqui. Ai, ai. Aí, a vazu, é a e... Combina. Perfeito. Eu vou sair com duas chaves. Ah, velho. Caralho, porra. Não come não, mano. Fica aí, na moral, na tua. Fica aí. Você nem me segue aqui. Eu tentei te fazer vir pra cá, você nem veio. Agora você fica aí. Aí, agora eu consigo passar por aqui? Ou eu vejo se tem algo aqui? Será que tem algo aqui? Melhor, né? Oi, tudo bem? Charlie Chaplin? Jesus Christ! Eu sei ele. Eu sei dele. Se eu consigo dar um olhar nele, eu preciso passar por ali, né? Sai, Charlie! Oi, 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 oi. Passei, foda-se. Eita, eita, caralho. Os passos deles são muito longos. Vai, ai. Por que que eu vim pra cá? Cofre. Matar o... O que que eu peguei, mano? O que que eu tenho? Eu tenho uma chave de paus. Onde eu uso chave de paus? Sala de registros. É lá embaixo, lá embaixo. Tá, tá tudo bem. Ai, nossa. Agora esse bicho vai ficar me atrapalhando, né? Que maravilha. Mas ele sempre fica por lá, né? Não dá pra matar ele, mano. Não, ele se transformou. Não, Marvin. Eu não vou matar ele, não, mano. Tô com pouca munição. Eu não vou... Esse aqui eu preciso gastar. O cara tá de sacanagem. Eu errei isso. Mano, ótimo. Que maravilha. Tudo que eu peguei de munição, eu gastei só nesse bicho aqui. Ah, o filho da puta tá vindo, mano. Abre isso. O que que é isso? O que que é aquilo ali do lado? Mano, mais uma... Ah, não. É uma polva. Calma. Ferramenta. Isso não parece ser o passo do... Ai, meu Deus, caralho. Nossa, ele tava bem aqui na minha... Ai, caralho. Nossa, que medo. Ele é muito grande, mano. Foi o que ela disse, porra. Desculpa. Eu não consigo usar aqui a de... De copas. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Como que ele veio parar aqui tão rápido, mano? Nossa, que medo da porra, cara. Caralho. É uma pena eu não poder matar ele ainda. Que dá pra usar? Não. Eu disse em missão, agora que eu percebi isso. Mano, ele tá aqui ainda, porra. Cara, eu preciso matar ele, mano. Com certeza eu vou botar aqui uma cacetada de vezes, né? Seria bom se eu acertasse o tiro. Caralho. O cara não morre, velho. Eu não prometo, não, bicho. Ele é pobre. Não, caralho. O que é que é aquele negócio ali embaixo, mano? O que é que é aquele negócio ali embaixo? Quando a caída acabar, ele vai parar de me seguir? Cara, eu peguei essa ferramenta. Pra quê? Ah, será que é pra... Cara, eu não sei o que eu tô fazendo. Será que é pra um mau carro aqui hidráulico, mano? Eu acho que é. Onde é isso? É no segundo andar? É pra cá. Não, é no segundo andar. É lá embaixo. Ah, não. É aqui. Só que eu preciso mover isso aqui. Eu não vou conseguir mover. Eu não vou mover isso nem fudendo. Não vou. O cara tá aqui, mano. Ele sobe aqui? Caralho, ele é muito foda, velho. Mas você vai descer de novo, seu otário. Sai daqui, cara. Por favor, eu te amo. Sobe, leão. Vai, leão, caralho. Ah, meu Deus do céu. Sai daqui. Você não tinha saído, porra. Desce, caralho. Tá de sacanagem. Por que ele ficou aqui em cima ainda, mano? Isso é muita sacanagem. Ele pula. Ele pula. Coisa que o leão não sabe fazer, pular. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, meu. Que o Mr. X é o Mr. X. Eu preciso tirar ele daqui. Eu não vou conseguir mover isso, mano. Eu vou tirar ele daqui. Mano, tava aparecendo um negócio verde ali embaixo. Pra que isso? Eu não sei o que que era aquilo. Agora, por que que esse filho da puta tá me seguindo? Eu preciso levar ele pra longe, mano. Cara, se eu entrar aqui. Aqui. Aqui, eu entro aqui, dou a volta ali. Não sei. Tanque revela... Ah, um tanque revelação. Deixa eu levar esse rolo de filme aqui. Rolo de filme? É rolo... Sei lá. Rolo de filme. Eu vou lá. Parece que ele parou. Não aparecia mesmo. É... Por um segundo. A minha felicidade foi uma felicidade genuína. Onde? Não sei o que eu não consigo. Cara, é sério? Esse cara fica me seguindo mesmo assim? Pra sempre? Eu achava que ele tinha uma pausa. Mas não. Meu Deus, gente. Meu Deus, agora eu fiquei nervosa. Agora eu fiquei nervosa. Eu tô jogando no controle essa merda aqui, mano. Eu não sei jogar no... Eu não sei jogar no controle, não. Pelo amor de Deus, velho. Vai pra cá. Vem aqui, velho. Tinha um bicho aqui. Aquele bicho lá, malvado. Ele... Ele mesmo. Sacanagem, né? Caralho. Porra, briga aí vocês aí, velho. Em mim não, cara! Entra, porra. Ele não entra aqui. Aqui é um servião. Aqui é um lugar seguro. Armario terceiro andar, DCM. Ah, é aquele armário lá. Eu não vou conseguir, mano. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Nossa, o perigo. Eu não quero salvar. Mano, tá vendo ali? Aquele negócio ali? O que é aquilo? Aquilo lá fica diminuindo o tempo. É porque ele não sabe onde eu tô, é isso? Terceiro andar. Esse armário aqui, DCM. Porra, é muita sacanagem. Muita sacanagem. Vou pegar esse aqui, mano. Cara, ele tá aqui. Ele sabe que eu tô aqui, mano. Ele sabe que eu tô aqui. Porra, sacanagem. Deve botar esse... Botar a porra do Thanos e do... Do bicho cérebro aí. DCM, DCM, DCM. Aqui, ó. Por favor, seja uma pólvora. Me dá uma pólvora aí. DCM. Porra, é isso? Cara, eu ainda nem desbloqueei isso. O que ele tá nesse andar aqui? É sério, velho? Ou não? Sai daí, sai daí. Deixa eu passar, velho. Tem coisa ali que eu não explorei. Meu Deus do céu, mano. Eu não vou conseguir. Eu não sei se ele tá vindo de lá. Ou tá vindo dali. Caralho, cara. Eu tô com muito medo. Nossa senhora. Isso nem é de medo. Eu tenho que ir lá pro... Pra biblioteque. Hã? Hã? O que que foi isso? Ele tá ali. Puta que pariu, velho. Nossa senhora. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Eu não vou aguentar jogar isso aqui. Eu não vou. Vai, Leon. Pelo amor de Deus. O que? Cara, ele sabe onde eu tô. Ele sabe todos os meus movimentos, mano. O que é isso? Saguão. Ai, ai. Ai! Pariu, caralho. Me deixa em paz, porra. Agora não. O que que é isso, mano? Ah, é a torre do relógio. Ah, tá. Plão de conserto. Meu Deus, deixa eu ler aqui pra me acalmar que tá foda, velho. Tô indo ao relógio oeste da delegacia. Devido ao alto valor cultural do sino, vou chamar o especialista pra fazer o conserto. Repasso os detalhes quando chegar no local. Mas, enquanto isso, não vou deixar o sino ser identificado, já que a sustentação... ...está ameaçando o CD. ...está ameaçando o CD. ...está ameaçando o CD. ...está ameaçando o CD. Porra, mas... Caralho! Pelo amor de Deus. Me diz que eu não venho aqui à toa. Ai, caralho. Ai, caralho. Nossa, eu vi... Eu vi algo diferente e já falei, meu Deus. Vou precisar de uma chave aqui também. Vou precisar de uma chave aqui também. Pode ser. Paralho. Nossa, eu tô sem vida ainda. O que que isso faz? Serve pra remover toxinas do corpo. Toxinas, meu Deus. Eu preciso é de... ...de um save aqui. Tem um save aqui? Eu conheço esse lugar. Eu conheço esse lugar. Os dados de Dead by Delish deram... ...engrenagem. Mata de sacanagem, mano. Cara, por que... ...eu não guardei ele? Eu quero ver ali. T c... T c... T... T c... T... T c... T... T c... T... T... Que caralho, hein, velho Eu tô ouvindo ele, mano Eu não tô ouvindo os passos do filha Claro que ele não morreu com uma porra de uma shot Chegando a cabeça, né, mano Nossa, foi brutal, porra Eu não sei de onde esse cara tá vindo agora Não Cara, não é possível assim Esse cara vai ficar me seguindo Mas eu preciso voltar aqui Calma, calma Deixa eu pensar, mano Nossa, é muita coisa pra minha cabeça Caixa de engrenagem Eu preciso dessa engrenagem Eu comecei a jogar isso aqui Eu era mais feliz Eu era muito mais feliz Caixa de engrenagem Tem uma erva ali Tem uma erva ali Eu não vi ela Mas tem uma erva Cara, eu tô com... Cara, as minhas munições Tá muito ruim, velho Eu tô na merda Eu tô no desespero aqui, velho Se eu juntar esses dois Deem algum apoio Eu usei Enfim O que é pra ser, será? O que é isso? Engrenagem grande Ui, ui Mano, eu preciso salvar Eu preciso salvar Eu não vou aguentar Ah, eu preciso ligar isso aqui, né? Não Eu preciso de dois Eu preciso de duas engrenagens? Não sei se esse bicho tá aqui, mano O que eu tô fazendo aqui? O que é isso? Pólvora grande Uma quantidade maior de pólvora Produz Duas vezes mais munição Que a pólvora normal Isso aqui é ótimo Eu vou fazer isso agora Não tem nenhum aqui Eu não vou gastar munição nisso Eu tô desesperada de munição Eu não consigo salvar É que é um lugar só Sacanagem Que esse cara tá aqui, né? Ele tá pro lado onde eu tenho que ir Na verdade não Talvez não Cara, deixa eu ver Deixa eu ver essas chaves, mano Chaves Só tem de ouros agora, eu acho Não, tem um de copas pra cá É Só tem de ouros É isso Falcão relâmpago Eu desbloqueei isso Eu desbloqueei isso Ah não, não É do PC Preciso do PC Ah, por isso Eu vou usar o PC ali Eu vou desativar aquilo Daí sim Eu vou poder usar A munição ali Ai, mano Essa chave tem um lugar aqui Que eu uso Não tem Mano, sinceramente Eu vou guardar essas chaves Eu vou ir pra lá Porque lá tem uma saída Eu acho Caralho Nossa, esse aqui tá intenso, mano Imagina se eu tivesse colocado isso num Água Eu já vim aqui, né Na sacada É Eu já vim aqui Vamos descer aqui que eu fiquei com medo Eu desci, eu tenho medo Eu achei isso aqui na cagada O outro era de ouro, né Deixa eu ver Eu não preciso voltar pra lá, né Como que ele entrou? Ah, tá É pra usar as barricadas Enfim, foda-se Eu achei isso aqui Eu achei isso aqui na cagada, velho Ai, mas Pobre Ah, vou pegar Foda-se Eu tô aqui mesmo Que isso Pobre Ah, usa Foda-se, velho Calma aí Mas Combina Vamos combinar aqui Isso Relatório de confisco 14 de agosto de 98 Sala de espera do segundo andar Motivo pra confisco Homem suspeito encontrado no local Quando confrontado por policial Fingiu convulsão pra tentar escapar Mas foi detido Uma anotação que ele trazia foi confiscada Todo mundo já sabe quem é Mas trata-se de Jesse Hanson 29 anos Desidente local Solteiro e freguer Da nossas cadeias Não chegue a ser um sujeito ruim Só meio que um kleptomaníaco desmiolado Mas é inacreditável Que ele tenha tentado passar a perna Em alguém justamente Na delegacia Na verdade, papel Vem no nome Baixa Ah Ah, é isso aqui Meu Deus Acabou Distintivo Distintivo Descarta isso Sai porra Caralho Estamos Chave USB Conector de USB Em forma de Distintivo Ok Eu acho que isso usa no PC Acho que é pra usar no PC, mano PC Tá bom Foi bem vago Mas tá tudo bem Mano Fizemos um progressão aqui Pra ter munição Ai, que medo Não, tá aqui um lugar Que eu não preciso mais ver Eu acho, né Que é A sala de interrogatório Tem aqui A porta de copas Ou eu preciso de alguma maneira Se ela tem algum caminho secreto Aqui Cara, não sei Não sei Só sei que eu preciso salvar Preciso salvar Tem um bicho aqui Vamos Ele tá aqui, mano Cara, ele tá aqui Mas Será que ele tá aqui? Sei lá Eu não Eu não preciso usar isso aqui Eu não vou botar mais aqui mesmo Não preciso usar isso aqui Aqui tá tudo limpo já Caraca Porra O que que eu faço? Eu tô mudando, velho Ele entra aqui? Ele entra pra aquela porta ali? Não Ele vai embora Ele vai embora Só que ele sabe que eu tô aqui Ele sabe que eu tô aqui Ele fica aqui o tempo todo Ele só fica me esperando Ele tá voltando Cara, eu Tá, pra onde eu vou, meu Deus? Tá, o saguão Eu vou aí em frente Hum Acho que aqui tá fechado, né? Isso aqui é uma janela, talvez? Ah, eu preciso subir a escada Cara, eu vou tomar o dano Vou tomar o dano Eu tô sem cura Ele subiu Ele subiu Mas eu preciso Eu preciso tomar o dano Não é não? Não é eu usar a buceta Ai, nem aqui não Hum Tapou Eita, caralho 8 e 1 Tá Tá, mano Fizemos algum progresso Eu nem prestei atenção Em que progresso eu fiz Mas De bloqueio É uma cacetada de coisa já, mano Bloqueio não, né? Nossa, cara Esse Mr. X aí do caralho Vai ser complicado, viu? Tá Mano Deixa eu salvar isso Salva aqui mesmo Salva aqui que se foda Nossa, cara Uma hora e meia Ai, pode até crachar o jogo se quiser Brincadeira Pelo amor de Deus Não cracha, não Tá, mano Deixa eu pausar aqui Tá, ó Então eu tenho que lembrar Que eu com certeza vou esquecer Que eu ainda Eu ainda tenho outras coisas pra gravar Mas Tem a engrenagem Onde? Eu não lembro Lá no terceiro andar Tem aqui Beleza Uma caixa de engrenagem Caixa de engrenagem Agora eu não entendi Se eu preciso Se eu preciso De duas engrenagens Eu uso só uma Mas eu preciso Da próxima vez Eu preciso Vir aqui Pegar isso E ir pra lá E só Não tem outra coisa Não tem outra coisa pra fazer Mano Tem esse cofre aqui Ah não Tem Com PC ainda Com PC ainda Que eu acho que é Onde eu uso Isso aqui É É Tá mano Ah na verdade Deixa eu Eu vou armazenar Isso aqui Mano Tem mais algo Pra armazenar Para Eu vou Não 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 vou armazenar Isso aqui Não 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 vou armazenar Isso aqui Sim Tá aí Eu Taco aqui Taco aqui Não Aí Taco aqui Agora Tô com quatro Eu vou Coisar isso aqui Também Aí Aí Agora Pau no cu dele Pau no cu dele Salva aí Salva aí Gente Eu Calma aí velho O que vai sair disso Deixa eu Deixa eu pausar aqui Que tá foda Calma aí Calma lá Aí Gente Eu vou Indo lá Que o bagulho Agora ficou tenso Esse cara Não vai parar De me seguir Nunca Meu Deus Eu tô com medo Gente Eu tô com medo Eu nunca pensei Que eu ia ficar com medo Irresidente Ivo Pelo amor de Deus Velho Mas enfim Gente Eu espero que vocês tenham curtido Muito obrigada Pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário A gente se vê No próximo vídeo Um beijão E tchau